O Andulante da Mata Infinita Fundados por morros altivos Pelas águas de branco e azul Foi surgindo um progresso liberto Meu rincão, meu agudos do sul O futuro latente te espera contente Agudos do sul Pra louvar sua gente feliz, sorridente Agudos do sul O pômito, o rio da várzea e o negro São fronteiras de água e de paz Os milhões de irmãos que procuram A erva mate e os seus cereais Quando o sol na neblina da tarde Ilumina uma renda no chão Não se sabe se é o mel da cachoeira Ou da Nossa Senhora da Conceição O futuro latente te espera contente Agudos do sul Pra louvar sua gente feliz, sorridente Agudos do sul O futuro latente te espera contente O futuro latente te espera contente Obrigado.